Olha, chegou a hora de falar do mercado da bola, vamos começar pelo Corinthians. Hum, um nome que tem agitado no... E aquele que é Iorabixã, o meio de 30 anos tem futuro indefinido no Aston Villa. O fator complicador é aquele alto salário dele, mas a proximidade do Corinthians com o empresário do jogador e a vontade do atleta, né? E acrescento, tendo em vista que já veio o William aí, que não deu certo? Eu acho uma ótima, né? Mas é uma negociação um tanto quanto difícil e dois itens pra mim podem travar essa negociação. Primeiro aspecto financeiro, ele vai ter que fazer como o William, abrir mão de uma boa grana que ele tem a receber no Aston Villa, abrir mão de parte dos salários, aqui por mais que ele possa receber teto, superar o teto do salário do Corinthians, vai estar muito distante daquilo que ele está acostumado a ganhar. E a outra, que também é uma missão difícil, é convencer o Aston Villa a emprestá-lo ou então negociá-lo. E aí, um ponto positivo, é que o Kia Eurabixian, que viabilizou, como a Michele disse, toda a transação do William, ele é muito respeitado lá na Europa, ele pode, do Felipe Coutinho vir, no aspecto financeiro, tentar convencer o Aston Villa a liberar o jogador. Mas são dois entraves muito complicados pra mim. Tecnicamente, Chico, apesar da idade, até porque ele estava na relação da Copa do Mundo. Teve aí problema de lesão e tal, nos últimos jogos acabou ficando de fora. Mas é um jogador que tem muito a acrescentar ao Corinthians. Olha, eu penso diferente, eu acho que não vai fazer falta nenhuma pro Corinthians, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, fora do orçamento corintiano, não tem como, sabe? Não é um Ronaldo Fenômeno, de filho em carreira, que estava no Brasil. Muita gente, ah, precisamos de um Ronaldo, precisamos de um Ronaldo, tudo bem, até concordo. Mas ele não está no Brasil, ele não está encostado no Brasil e quer voltar a jogar. Não, ele não está nessa situação que estava o Ronaldo Fenômeno. Ele está em outra, ele está jogando no Aston Villa. O técnico do Aston Villa que não quer mais ele lá. Aí o Kia Jurabichan, que é empresário dele, está tentando enfiar ele aqui no Brasil e no Corinthians. Eu estava discutindo até com um amigo meu, ele estava dizendo o seguinte, não, o Felipe Coutinho é melhor que o Arrascaeta do Flamengo. Eu não acho, eu sincero na hora também não acho. Acho o Arrascaeta muito mais jogador que ele. O Arrascaeta, a bola gruda no pé dele, é diferente, ele é raçudo, ele briga, ele incorporou o espírito do Flamengo. O Felipe Coutinho é, para mim, na minha cabeça, é um pouco mimimi, sabe? Não tem aquela cara do Corinthians, aquela pegada de corintiano. Eu acho melhor é apostar no Juliano mesmo e no Renato Augusto. São dois grandes meias e pode fazer a diferença para o Corinthians esse ano. Se treinarem bem, fizeram uma boa pré-temporada. Bom, o nosso setorista do Corinthians, Thiago Salazar, não consegue deixar o Timão de lado, nem mesmo quando ele está lá do outro lado do mundo, no Catar. Ele entrevistou duas feras do Mundo da Bola sobre a possibilidade do Felipe Coutinho voltar ao Brasil. Vamos ouvir o Lothar Matheus e o Iaiá Torre. Tudo está bem porque depende de ele, porque depende de sua maneira de ver a vida agora. Porque para ele, o mais importante é estar bem. Se pensa que sua mirada, seu futebol no Brasil e sua família se sente bem aí, e não quer tomar mais desafios, é ele. Mas para mim, se pode ficar, se pode ficar um ano mais na Europa, desfrutar e tentar fazer mais e mais. Mas, bom, vamos ver o que vai passar. Porque para mim, Coutinho, tu sabes, é um grande jogador, mas é muito difícil para ele também. O que vai passar do Barcelona, depois do Bayern, agora está do Aston Villa. Eu não sei o que vai passar, sabe? O que vai passar, porque ele é um dos jogadores mais importantes da seleção do Brasil. E aí, o que vocês acharam das declarações? Ah, o Coutinho tem o respeito, né? Lá na Europa, enfim, no futebol mundial, pelo que ele já fez. É uma opinião do Chico. O Chico, não sei o que o Chico está esperando para o Corinthians. Você abrir mão de um Felipe Coutinho, eu não consegui entender. Ah, eu não sei. Depois chega esse cara ganhando trilhões, muito mais do que os outros. Mas desde que você faça uma engenharia financeira que não comprometa... Que engenharia financeira, Rafa? Olha, 50% de um dos patrocinadores do Corinthians estava pagando o salário do William. E o restante... O Corinthians abriu mão do VP, abriu mão do Ramiro. Eu não acho que pode abrir mão do VP para a contratação cara. Não, mas eu estou falando, Michele. Quanto custava o VP na folha de pagamento do Corinthians? 2 milhões por mês, não é isso? 2 milhões e até mais. Só o salário da comissão técnica do VP dá para você encaixar para pagar o Coutinho. Entre o português e o Coutinho, são muito mais do que. Bom, eu penso diferente. Eu acho que essa passagem do VP foi desastrosa. Inclusive o William, que veio lá da Inglaterra para cá, não deu certo muito por causa do VP. Porque o VP queria que o William fizesse coisas que ele não conseguia fazer mais. Se você ver o William, como ele jogava no Corinthians, e acompanhar alguns jogos do Fulham, onde o time que ele está agora, ele joga completamente diferente. Ele joga aberto pela esquerda, armando o jogo, corta por meio e bate para o gol. É isso só que ele faz. Ele não fica correndo que nem um louco, marcando aqui atrás. Isso tem outros jogadores para fazer por ele. Então, eu acho que o VP também foi responsável pelo William não dar certo no Corinthians. Por causa disso, que ele queria que o William fizesse coisas que ele não conseguia fazer mais. Mas, enfim, se viesse hoje o Coutinho para o Corinthians, com certeza isso não ia acontecer com o Fernando Lázaro, que entende muito mais de futebol que o VP. Essa é a grande verdade. E de futebol brasileiro. Mas eu sou contra a vinda dele. Não precisa, não. O Corinthians tem o Juliano, tem o Renato Augusto. E só se aparecer um gênio da base, aí sobe. Senão, fica como está. E no São Paulo, a novidade do dia é a saída de um jogador importante do elenco tricolor. Sabe quem é? O lateral esquerdo, o Léo, que ganhou espaço no time do Fernando Diniz jogando como zagueiro. Está de malas prontas para o Vasco da Gama. A diretoria São Paulina aceitou a proposta de 3 milhões de dólares pelo atleta de 26 anos. O que vocês acham dessa negociação? Quem se deu melhor, o São Paulo ou o Vasco? Olha, vou dizer uma coisa para você. Ou o Léo. É o Léo Pelé, né? O Léo. O Léo, sem dúvida nenhuma. E o São Paulo. 3 milhões. O São Paulo tem que pegar o Léo, colocar ele numa caixinha, embrulhar bonitinho, fazer um lacinho, esse que coloca no carro, né? Você acha? E mandar ele para lá direto. 3 milhões pelo Léo Pelé, gente? Mas, meu Deus do céu, 3 milhões de dólares. Dá 15 milhões de reais, mais ou menos? Dá 15 milhões de reais. Tem que mandar já. Tem que mandar já. Aí você contrata quem? Vai com Deus. Você contrata quem com essa grana? Ah, qualquer um, não sei. Paga a dívida, faz qualquer coisa. Agora, o Léo... Você pode melhorar a ideia. Se a ideia é melhorar o nível, você tá... Pô, mas ele já é coroa. Ele já tá ficando coroa. É, 26. É, 26 anos, pô. Peraí. Pega e manda embora. Vai com Deus. Um abraço. Léo, Léo Pelé, né? Que ele é parecido com o Pelé pra caramba. Até parece filho do Pelé. É mais parecido com o Pelé que o Edinho, né? Negócio engraçado. Ele vai ser com o Pelé e com o próprio Pelé. A questão que fica clara é que o São Paulo vai montar uma equipe. Lembra quando o Rogério terminou o ano e falou, ó, eu tenho duas possibilidades. Ou vem o investidor e a gente monta uma equipe pra brigar por títulos com os grandes aí, né? Que estão, no caso, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, que também se reforçou. Foram palavras do Rogério. Ou então a gente vai, de uma forma mais modesta, tentando arrumar o caixa. Pela movimentação do São Paulo, por tudo que está acontecendo, daquilo que eu estou observando, vale a opção B. Uma equipe bem modesta e o Rogério vai ter que olhar muito pra base. Bom, e o clima pesou depois que as imagens do Hendrick nas categorias de base do São Paulo viralizaram. Vocês viram isso? Audiência rotativa. A diretoria São Paulina determinou a abertura de uma investigação interna, conforme nós falamos no domingo passado aqui no Mesa Redonda, que tinha que ser feito uma CPI, né? Pra entender o que que tinha acontecido pra apurar, por que que o Hendrick foi vendido pelo Palmeiras, pro Real Madrid, por trezentos e tantos milhões de reais. E dispensado de cotia em dois mil e quanto? Dezesseis? Em dois mil e dezesseis? Por nada. Chegou lá, ó, não dá. Tem que pagar um vale-transporte? Não, não dá. Tem que trazer a família pra morar aqui? Não, não dá. Despeça esse moleque aí. E aí ele acabou o quê? Não permanecendo no clube, mesmo mostrando que era um fenômeno aos dez anos de idade, gente. Mesmo quem não é especializado, quem não é especialista em olheiro, eu não sou olheira, mas quando eu vejo um menino fazendo essas coisas aí em campo, com essa propriedade, porque ele é muito superior aos demais, né? Então a ideia é que uma comissão seja montada pelo clube e aponte o motivo da liberação do Hendrick coletando documentos de diferentes departamentos pra descobrir não só onde houve o erro, mas também pra melhorar, né? os processos de avaliação dentro da formação de atletas, o laudo natel de atletas lá no Incotia. Porque foi um vacilo, né, gente? Então assim, tudo bem, não é querer também caçar as bruxas, eu acho, porque pode ter acontecido um erro, mas não pode permitir que esse erro aconteça novamente. Chico? Ah, com certeza, né? Isso aí é ridículo. Como dizem que o Pelé ainda em Bauru, era corintiano, queria jogar no Corinthians, mas acabou indo pro Santos porque no Corinthians não houve interesse de testar o Pelé. É um absurdo. Existe essa lenda, né, a respeito da origem do futebol do Pelé. Eu lamento muito, mas isso já aconteceu. Aconteceu com o Cafu, aconteceu com o Zé Roberto, aconteceu com vários jogadores, né, que gostavam de um clube e acabaram fazendo sucesso em outro, né? Fala, fala. O nosso diretor falou como é que é? O Miller? Miller chegou a ser dispensado, segundo o nosso diretor aqui, o chileno. O detalhe é o seguinte, o São Paulo tá numa fase, a gente tá falando aqui, né, uma fase tão complicada, aspecto financeiro, aí cai essa bomba na cabeça do São Paulo. Fosse eu o Cazares, eu não sei se deixaram vazar isso pra tentar justificar, mas eu fosse o presidente de São Paulo, até não precisa assinar, passar recibo, resolvi internamente. Cabe sim uma apuração, mas eu não externaria isso publicamente, porque aí a dor, ela é dobrada, Chico. É, mas uma punição lá, interna... Mas você resolve internamente. Mas eu acho que tem que falar, porque todo mundo vai estar cobrando do presidente o quê? Uma atitude, gente, mas como é que isso aconteceu, presidente? Porque é ele que responde, ele que é o presidente. Mas ele não era o presidente da época? Eu sei, mas tem que mostrar que ele tá agora atrás, querendo apurar o que aconteceu. Enquanto o Palmeiras comemora, enquanto o Palmeiras vai comemorar a chegada de 35 milhões, o São Paulo monta um grupo pra saber por que perderam o Henrique. Eu não tô dizendo pra fazer uma caça às bruxas, mas ele tem que entender o que aconteceu pra não deixar acontecer de novo. Tem que ter uma apuração? E não precisa externar. Mas que isso não precisa externar, não precisa. Mas ele pode vir a público, garrafa, e falar assim, olha, eu já apurei, já descobri quem era e mandei a pessoa embora. Pronto, não precisa dizer quem é. Ah, e outra, olha, já apurei, já verificamos o que aconteceu, foi um erro interno, isso não vai se repetir, porque agora nós tomamos outras providências. Mas mostrar que foi tomada uma providência, né? Porque 380 milhões de reais faz uma falta, não faz?